Você também aposta em outras competições, né, cara? Você não aposta só no futebol brasileiro. A gente falou muito aqui sobre só o futebol brasileiro. Mas em outras competições de fora, quais são as que você trabalha? Eu costumo dizer que eu gosto da periferia do futebol. Eu gosto Noruega, Suécia, Polônia, Finlândia, Geórgia. Por quê? Eu costumo dizer assim, ó. Tu vai trabalhar num jogo Real Madrid-Barcelona, Bayern de Munique e Chelsea. A probabilidade do Modric, que é destro, cortar pra canhota e fazer um gol no ângulo, pela qualidade que ele tem, é muito maior do que a probabilidade do Antoninho, camisa 10 do Amazonas, que é destro, cortar pra esquerda e fazer um gol. Então, pra quem se apega a dados e estatísticos, quanto menor for a qualidade dos jogadores envolvidos, mais fácil é de se manter o padrão. Cara, por que que tu... Meu Fabiano, a lista máster do Fabiano é um absurdo. Porque ele trabalha na liga da Suécia, da Noruega, da Polônia. Qual é a probabilidade do camisa 10 do Bodo, que pode ser um bom jogador, ter um lampejo de craque que um Modric, que um Ziyech, que um Haaland, que um De Bruyne tem? Sim. Jogos de Premier League. Eu fico restrito a mercado de gols, ou aquela situação que o Manchester City sai perdendo pro Crystal Palace, com o Azera, e tu sabe que vai amassar. Mas eu me sinto desconfortável fazendo jogo de time grande, porque eu sempre fico receoso do craque ter o lampejo e mudar. Pois é que num jogo de times com uma qualidade inferior, é muito mais fácil. Verdade. E como foi que surgiu a ideia de criar o Info na Bola, cara? Porque assim, você tá aí com a camisa, né? O boné citou o Fabiano, que trabalha lá também. Mas em que momento foi que surgiu a ideia de criar esse grupo? Eu já tinha tentado trabalhar com apostas há um tempo atrás. Eu tive até o assento de comentar, quando possível, eu tive uma crise muito forte de depressão. E a partir do momento que eu comecei a fazer o tratamento psicológico, tanto a minha psiquiatra quanto a minha psicóloga, me mostraram que o principal era eu me conhecer. Sim. E querendo ou não, eu me conhecer faz com que eu também saiba interpretar a minha intuição. Saber o momento de quando confiar, e não confiar nela. Estabilizei emocionalmente. Tenho o meu sócio, que é o Diego. Hoje também... Hoje, justamente, a gente tem mais um novo sócio, que ele entrou, que ele é nosso parceiro. E o que acontece? A minha ideia de criar o Info na Bola foi poder proporcionar, principalmente lá no Sul, que a galera não tem, assim, muito contato com pessoas que trabalham com apostas, que existe a possibilidade de tu ganhar dinheiro com as apostas. Porém, sendo sempre transparente e verdadeiro. A gente está hoje com 177 unidades no nosso grupo VIP. Muita coisa. Em quanto tempo? Seis meses. Muito bom, cara. E o que acontece? A importância de ser transparente. Eu me sinto muito mais realizado... Olha que engraçado. Quando dá um head e a galera vem e fala... Ah, Kaique, o Elias errou, que ele ligou sim, goleiro. Ia bater a O de 11. Porque eu consegui mostrar para o cara que ele está enxergando o valor. Sim, sim. E não o valor financeiro. Criamos o Info na Bola com um tweet de quê? Por três meses, foi grupo VIP. Free, desculpa. E a galera começou a ver, 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 ver. Eu falei, então tá. Tem custo viajar pelo Brasil. Sim. Tem custo. Mas, independente do custo, eu ver que a galera me chama para ir no estádio. Vai até a final agora da divisão de acesso esportivo e avenida. Sim. Kaique, vem para cá, traz um green para nós. É isso que... Esse é o propósito do Info na Bola. A gente tem um parceiro nosso, que é o FB Tricolor e o Thiago Greco. E o Thiago, quando a gente fechou a parceria, ele falou, cara, quais são os teus objetivos? Pô, tu já vive das apostas. Tu tem a tua estabilidade aí, tu pode... Às vezes, tu tá jogando um videogame, tá ganhando dinheiro. Mas o que que... Qual é o teu propósito? Por que que tu não vai parar? O que que te leva a fazer isso? Eu falei, cara, primeira coisa. É eu poder levar para o máximo de pessoas a possibilidade de que, se elas estudarem e se dedicar, que elas podem viver como eu. Sim. Das apostas. É mostrar que tem muita gente que, querendo ou não, denegrir o nosso mercado com falsas informações, com ilusões de ganho fácil. Só que, se a gente faz um bom trabalho, a gente pode mostrar que é duro, que é difícil, mas que se pode. Eu tenho o costume de colocar em todas as nossas fotos. Até quando a gente foi convidado para vir participar do podcast, eu falei, a gente vai por mais sempre. Se hoje, eu tô podendo estar aqui conversando contigo, que era um cara que... Eu até olhei no Instagram em 2017, eu tinha falado um dia que eu queria tirar uma foto e poder estar aqui contigo. É sinal de que a gente tá no caminho certo. É sinal de que... É muito importante falar a verdade. Esse cara aqui foi o primeiro que teve o canal com mais de 100 mil inscritos no YouTube. E ele poder saber que eu lá no Sul, tô desenvolvendo um trabalho bacana e fui convidado a vir participar. É a cereja no bolo. O Info na Bola tá fazendo um ano hoje. Então, lembra que a gente falou de tu elencar o que é importante pra tu ter um resultado final? O nosso podcast, avisando pra galera, é só mais um pontinho do que a gente vai buscar a mais pra vocês que nos seguem e que também nos proporcionaram estar aqui. Show de bola, cara. E hoje tem quantas pessoas ali trabalhando junto com você? Você falou que tem três sócios, mas tem outras pessoas também. Eu sou o tipster principal. O Fabiano manda a lista master. E agora a gente tá começando a mandar as entradas da lista master individualmente. Eu tenho o Christian, que é meu parceiro, meu filmmaker, que encarou comigo as primeiras viagens. O Rafael e o Diego, que são os meus sócios, que dão todo o suporte por trás. Temos também o irmão do Diego, que é o Jonatas, que faz agora a parte de campanha e me ajuda também em questão de estudar logística pras próximas viagens. E os mais importantes, são 5.287 pessoas no nosso grupo free, e 145 pessoas no nosso grupo VIP. Massa. E o Fabiano Jonas, que você citou, foi o que veio aqui, né? Aqui não, foi lá em Aracaju, a gente entrevistou ele lá no PodBet. Ele falou sobre a lista master também que ele tem, né? Que compartilha com vocês. Show de bola. Parabéns pelo trabalho, cara. E aí E aí E aí Vamos lá.